O Sabores Dia das Crianças mostra o passo a passo do Cupcake de Cupuaçu. Anote aí a receita pra não esquecer de nada! Uma xícara e meia de trigo. Uma xícara de açúcar. Meia xícara de chocolate em pó. Meia colher de fermento. Meia xícara de leite. Meia xícara de óleo. Um ovo. 100 ml de doce de Cupuaçu. Brigadeiro de colher. E castanha triturada. Segundo bloco do programa Sabores da Amazônia. E a gente acabou de mostrar os ingredientes, mas se você não pegou, não tem problema. Vá no nosso facebook.com.br sabores da Amazônia que todos os ingredientes de todas as receitas que a gente já fez. no Sabores já estão lá. E hoje o Sabores é especial Dia das Crianças. E nós estamos aqui com a nossa princesa Cecília. Tudo bom, Cecília? Tudo. Dá oi pra quem tá lá em casa. E ela e a mãe dela, Elieze. Tudo bom, Elieze? Tudo ótimo. Vai ensinar a gente a fazer o cupcake. Né? De que que é esse cupcake? Chocolate? Chocolate. Com cupuaçu. Com cupuaçu. Hum, gente, esse nomezinho tá tão gostoso, né? E quem vai ensinar a gente vai ser só você? Não, eu e a mamãe. Ah, mamãe. Mas tu tá aqui mostrando que a gente consegue fazer, né? Quem tá aí em casa e a criança consegue fazer um cupcake. Aham. Né? Mas, gente, lembrando que pra você fazer qualquer receita com criança, é sempre bom, né, Elieze? A gente interagir com os nossos filhos. É ótimo. Na cozinha. Isso aumenta o aprendizado deles, né? Com certeza. A gente fica mais independente. É, isso é ótimo, né? Eles aprendem a se virar. Mas, gente, lembrando de tomar cuidado com faca, tomar cuidado com fogo. A Elieze já trouxe o brigadeiro e o doce de cupuaçu prontos, né, Elieze? Isso. Justamente pra gente ter um cuidado aqui com a princesa Cecília, né, Cecília? Uhum. A princesa Cecília não vai tocar no fogo, né? Não vai tocar em faca. O que a gente vai fazer? Um cupcake. Muito, muito o quê? Muito gostoso. Muito bem. E como que a gente começa a fazer esse cupcake? Vamos lá? Vamos. O que a gente pega primeiro? O trigo. Vamos colocar aqui o trigo. O pão só tem já foi. Vamos lá. Isso. Tá vendo como fica independente? Né, menina? Quer fazer tudo. Acho que ele consegue fazer tudo. O chocolate em pó. Vamos lá? Eu vou já vir. Isso. Não precisa se pular. Agora. Já te disse. O açúcar. Isso. Vamos dar uma misturadinha. Porque primeiro nós temos que misturar os ingredientes secos. Pode. Fique à vontade. Muito bem. A Cecília mistura direitinho, né? Com cuidado, para não derramar. Isso. Agora você. Tá. Ah, tá legal. O nosso fermento. Para o nosso que eu fiquei que crescer. Muito grande não. Muito grande não, senão... A Cecília estava falando. Muito grande não, que senão explode o quê? O Brasil inteiro. Mas assim, Elias, por que que tu primeiro bota os ingredientes secos? Então, a gente tem que misturar bem os ingredientes secos. Pode prestar atenção que eles estão bem misturadinhos. Porque quando nós vamos colocar os outros ingredientes líquidos, vai ficar uma massa bem homogênea. Vamos colocar aqui o leite. Vamos lá? Aqui. Isso devagar. Agora o óleo. Vamos colocar o ovo. Pronto. Agora nós vamos misturar bem. Para misturar. Então segura aqui que a mamãe vai te ajudar. Olá! Tá ficando bonito, né, Cecília? Eu vou fazer até acabar. Tá bom. E agora, Cecília, já está pronto? Já. Já? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai botar nas forminhas? Uhum. E a gente vai botar com a colher de pau mesmo? Não. Como que a gente vai fazer? Vou utilizar com a concha. Cadê a concha? Pode usar a concha, por favor. Papai trouxe a concha para ela. Né, Cecília? Uhum. Vamos lá? Um jogadinho. A tua mão. Hum! Hum! Agora que nós já colocamos nas forminhas, nós vamos levar ao forno por 20 minutinhos. Lembrando que as crianças não podem chegar perto do forno. Tem que pedir ajuda de um adulto. Né, Cecília? A mamãe que vai botar no forno, né? Uhum. Então a gente vai ficar aqui esperando até esse capquete ficar pronto. Então ele vai ficar pronto num passe de mágica. E agora, aqui pronto num passe de mágicas. Né, Cecília? Sim. Bem cheiroso. Já está frio. Hum! Pronto para decorar. A gente vai decorar agora. Então num passe de mágica também, essa mesa vai ficar arrumada. Mas quem vai estalar os dedos vai ser a princesa Cecília. Vai. Vai, gente. Tá. Eu não vou estalar, mas eu vou fazer tudo. Tá. Vai. Faz sem barulho então. Um, dois, três e... Tudo ficou tão lindo para a gente decorar, né, Cecília? Sim. Eu acho que é melhor a gente sentar agora para decorar, né? E agora, mamãe? O que a gente vai fazer? Agora nós vamos rechear com o doce de cupuaçu. Hum! Eu vou sentar. Então, vamos lá. E como nós já temos aqui o recipiente com o biquíni, fica bem mais fácil da gente abrir um espacinho, dar um apertinho aqui. Oi! Cupuaçu! Olha só que delícia, gente, que ficou! Pronto! Olha só que lindo! E agora falta decorar, né? Isso. Vamos deixar a Débora fazer? Ah, eu posso decorar? Será? Hum! Eu vou tentar. Decora um que você vai gostar muito. Vai ficar uma delícia. Olha só! Eu quero tentar, nunca fiz. Então vamos lá, segura aqui na mãozinha. Parece um sorvete. Parece, né? Ai, tá ficando tão lindo, Cecília. É lindo. E pronto. Ficou lindo, né? E o que que falta, Elias? Assim, já tá pronto? Bom, aqui já está tudo pronto. Você pode colocar granulado. Se não quiser fazer assim, do jeito que você fez, você pode fazer em todo ele. Pode fazer uma carinha. Pode fazer, jogar confeitos coloridos, do jeito que você quiser, da sua preferência. Pode botar qualquer tipo de doce. Então que bom que pode colocar tipo de doce no seu cupcake, né? Ó. Então, gente, tu tá querendo saber como é que fica? Hum. Então eu também tô. Tu também tá, Elias? Muito. Eu tô muito. Mas a gente só vai saber no próximo bloco. Então fica aí que a gente já volta, tá bom? Até lá. E aí E aí E aí